Gente, a minha grande ansiedade de estar aqui na Esquisita Baby era para passar para vocês os papéis de parede que eles têm aqui com preços maravilhosos. Eu como arquiteta já sou uma cliente antiga e vamos mostrar para vocês vários exemplares que vai de R$ 70 a R$ 300 o rolo. Que isso aí, quem conhece papel de parede sabe, sabe que os preços estão excelentes. O papel de parede Elegance, por exemplo, que é uma linha vinílica, o rolo está custando R$ 278. E o rolo, que tem 50 centímetros de largura por 10 metros de comprimento, cobre uma área de 5 metros quadrados. A linha da Bobinex, que é uma fábrica nacional, tem papéis de parede, de papel mesmo, é até R$ 70 o rolo. Já essa linha, que é uma linha vinílica, a linha infantário, o rolo custa R$ 176. E apesar de ter um toque infantil, existem algumas cores, como essa por exemplo, que você pode perfeitamente usar em uma sala de estado, em um quarto de casal, uma textura parecida com um linho. A linha infantário da Bobinex também trabalha com tecidos, que faz composês com os papéis. E é isso aí, gente. É apenas uma pequena amostra do que a esquisita Baby Tank, que vocês veem que tem papel, que não necessariamente é infantil para quarto de bebê. Então, para você conferir realmente toda a grande variedade que tem aqui, só você vindo pessoalmente na loja, na Prudente Moraes 1070.